E aí gamers, esse aqui é o Jogando Offline Essen, eu estou aqui no final do segundo dia da convenção e tá cheio de gente, tá realmente cheio de gente, vocês podem ver, mesmo no finalzinho aqui desse segundo dia a galera veio em peso conferir, a maioria do público é alemão como de esperado, mas tem galera do mundo todo também eu já conheci o ucraniano, jamaicano, americano, todo mundo aí eu vou explicar mais ou menos como que tá funcionando essa feira a gente tá aqui no pavilhão 3, que é onde estão as maiores editoras, as grandes tem também o pavilhão 1, que é onde estão as editoras internacionais, algumas lojas também e no pavilhão 2 estão as editoras mais indies e tá acontecendo lá também a Comic Action que é uma convenção como a Comic Con, de quadrinhos, de anime, de action figures, essas coisas aí e o pessoal tá fazendo cosplay também, talvez vocês vejam algumas fotos que eu tirei de cosplayers bom, basicamente esse é o resumo do que tá acontecendo nesse segundo dia muita gente, pessoal lotando as editoras, comprando muito jogo e eu vou anotar, trazer pra vocês sempre novas novidades um abraço gamers uh um abraço gamers 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 Obrigado.